O rei Davi envelheceu. Os anos o alcançaram. Apesar de o cobrirem com vários cobertores, ele não se aquecia. Por isso, alguém sugeriu. Podemos trazer uma jovem virgem para ficar a seu lado e cuidar de Nosso Senhor, o rei? Ela se deitará com o Senhor e o aquecerá? Eles procuraram em Israel a mais bela jovem que pudessem encontrar. Acharam Abizag, uma Tsunamita, e a trouxeram ao rei. A moça era muito bonita. Ela ficou ao lado dele e cuidou do rei, mas o rei não teve relações com ela. Na ocasião, Adonias, cuja mãe se chamava Rajit, se gabava dizendo. Eu sou o sucessor do rei. Ele providenciou carros, cavaleiros e cinquenta homens para correrem à sua frente. Seu pai o criou muito mimado, nunca o repreendia. Ele também tinha boa aparência e vinha logo depois de Absalão. Adonias conversou com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natan, Simei, Reí e a guarda pessoal de Davi não apoiaram Adonias. Adonias ofereceu uma festa de coroação. Sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos na rocha de Zoelete, perto da fonte de Enrogel. Ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os servidores mais influentes do rei que havia em Judá. Mas não receberam convite o profeta Natan, Benaia, a guarda pessoal do rei e seu irmão Salomão. Natan procurou Batseba, mãe de Salomão, e disse, Sabia que Adonias, filho de Rajite, proclamou-se rei e nosso senhor Davi não está sabendo de nada? Agora deixe-me dizer como você poderá salvar a própria vida e a de Salomão. Vá imediatamente ao rei Davi e diga a ele, O meu senhor e rei não me prometeu? Seu filho Salomão será o meu sucessor como rei e ocupará o meu trono? Então, por que Adonias foi coroado o rei? Enquanto você estiver conversando com o rei, eu vou entrar e confirmar o que você diz. Batseba correu para o quarto do rei. Ele estava muito velho, e Abizag estava a seu lado cuidando dele. Quando Batseba se prostrou em reverência ao rei, ele perguntou, O que você deseja? Ela respondeu, Meu rei, o senhor me prometeu em nome do Eterno, seu Deus. Seu filho Salomão será o meu sucessor como rei e ocupará o meu trono. Mas agora veja o que está acontecendo. Adonias foi coroado rei, e o meu senhor, o rei, nem está sabendo. Ele deu uma grande festa de coroação, oferecendo bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, comandante do exército. Mas seu servo Salomão não foi convidado. Todos em Israel estão observando o rei. Querem ver o que o senhor fará. Estão ansiosos para saber quem ocupará o trono depois do senhor. Se não fizer nada, no dia em que o senhor for sepultado, eu e meu filho estaremos condenados à morte. Enquanto ela relatava os fatos ao rei, o profeta Natan chegou ao palácio. O rei foi avisado. O profeta Natan está aqui. Ele veio à presença do rei e prostrou-se com o rosto em terra em reverência. Natan começou a falar. Ó rei, meu senhor! Por acaso o senhor disse, Adonias será o meu sucessor como rei e ocupará o meu trono? Pois é o que está acontecendo. Ele deu uma enorme festa de coroação com bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. Eles estão em grande festa, comendo, bebendo e clamando, Viva o rei Adonias! Mas eu, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e seu servo Salomão, não fomos convidados. Será que o rei, o meu senhor, está fazendo isso sem o nosso conhecimento, sem nos contar que desejava que Adonias fosse o seu sucessor? O rei Davi reagiu imediatamente à notícia e ordenou. Tragam Bate-seba de volta aqui. Ela voltou ao quarto. O rei prometeu solenemente. Assim como vive o Eterno, o Deus que me livrou de todas as aflições, vou cumprir o que prometi a você em nome do Eterno. Seu filho Salomão será o meu sucessor como rei e ocupará o meu lugar no trono. E farei isso hoje mesmo. Bate-seba prostrou-se com o rosto em terra. Ajoelhada em reverência ao rei, ela disse, Viva para sempre o rei Davi, o meu senhor! O rei Davi disse, Chame o sacerdote Zadok, o profeta Natan e Benaia, filho de Joiada. Eles vieram à presença do rei. Davi deu a eles as seguintes ordens. Reúnam o pessoal do palácio, ponham o meu filho Salomão sobre a mula real e conduzam o cortejo até Gion. Quando chegarem lá, os sacerdotes Zadok e o profeta Natan ungirão rei sobre Israel. Em seguida, soem a trombeta e clamem, Viva para sempre o rei Salomão! Depois vocês o acompanharão até ele entrar e ocupar o meu trono, tornando-se assim o meu sucessor. Eu o designei rei sobre Israel e sobre Judá. Benaia, filho de Joiada, apoiou o rei, dizendo, Assim seja, que o eterno Deus do meu senhor, o rei, confirme isso. Assim como o eterno esteve com o rei, o meu senhor, assim esteja com Salomão, e que o seu domínio seja ainda maior que o do meu senhor, o rei Davi. Os sacerdotes Zadok, o profeta Natan, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei, os quirititas e os peletitas, desceram, puseram Salomão sobre a mula do rei Davi e o conduziram até Gion. Os sacerdotes Zadok trouxeram um frasco de azeite do santuário e ungiu Salomão. Fizeram tocar as trombetas e todos gritaram, Viva para sempre o rei Salomão! O povo se juntou à celebração, tocando instrumentos e cantando. O chão tremia com barulho. Adonias e todos os seus convidados estavam no fim da sua festa de coroação quando receberam a notícia. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou, O que está acontecendo? Por que todo esse tumulto? No meio da conversa, Jônatas, filho do sacerdote Abiatar, chegou. Adonias disse, Bem-vindo! Um homem bom e corajoso como você deve trazer boas notícias. Mas Jônatas respondeu, Infelizmente não. O rei Davi acabou de proclamar Salomão rei e o novo rei tem o apoio do sacerdote Zadok, do profeta Natan, de Benaía, filho de Joiada, e os Queretitas e Peletitas. Eles puseram Salomão sobre a mula real. Os sacerdotes Zadok e o profeta Natan ungiram rei em Gion. Salomão e agora a comitiva está subindo, cantando e festejando. A cidade toda está alvoroçada. É isto mesmo que você está ouvindo. Salomão está sentado no trono. Mas não é só isso. Os oficiais do rei foram felicitar o rei Davi, dizendo que Deus torne Salomão ainda mais famoso que o Senhor e que o governo dele se estenda além do seu. Mesmo na cama, o rei orou a Deus, Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que providenciou um sucessor para o meu trono e permitiu que eu vivesse para vê-lo. Os convidados de Adonias, apavorados, se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, refugiou-se no santuário e agarrou-se a uma das pontas do altar. Disseram a Salomão, Adonias, com medo do rei Salomão, refugiou-se no santuário e agarrou-se a uma das pontas do altar, dizendo, Não sairei daqui até que o rei Salomão prometa que não vai me matar. Salomão disse, Se ele for um homem de respeito, não cairá sequer um fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele tem mais intenções, será morto. Salomão mandou chamá-lo e o tiraram do altar. Adonias chegou, inclinou-se em respeito diante do rei. Salomão o dispensou. Volte para casa. Perto de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a Salomão. Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Mas você seja forte e haja como o homem. Faça o que o Eterno disser. Ande no caminho que Ele mostrar. Siga a risca as suas instruções. Leve a sério seus ensinamentos e ordenanças, suas instruções de vida, conforme revelou a Moisés, e você será bem-sucedido em tudo o que fizer e aonde quer que você for. O Eterno confirmará o que me prometeu, dizendo, Se seus descendentes forem sensatos e absolutamente leais a mim, sempre haverá um sucessor para você sobre o trono de Israel. Não se esqueça do que Joabe, filho de Zeruia, fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter. Ele os assassinou a sangue frio, agindo em tempo de paz como se estivesse na guerra, e desde então, ficou manchado com todo esse sangue. Faça com ele o que achar melhor, mas de maneira alguma o deixe escapar. Ele tem de pagar pelo que fez. Mas seja generoso para com os filhos de Barzilaites de Leade. Receba-os com toda cordialidade. Foi assim que eles me trataram quando eu fugia de seu irmão Absalão. Você também terá de cuidar do caso de Simei, filho de Gera, o Benjamita de Baurim, aquele que me amaldiçoou de maneira tão cruel quando eu ia para Manaim. Quando fui recebido de volta no Jordão, prometi em nome do Eterno que não o mataria. Mas você não deve tratá-lo como se nada tivesse acontecido. Você é sábio, saberá como lidar com isso e saberá o que fazer para que ele pague pelo que fez antes de morrer. Depois disso, Davi descansou com seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos sobre Israel, sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão ocupou o trono de seu pai Davi e o seu reino se consolidou. Adonias, filho de Radite, foi conversar com Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou, Você vem em paz? Ele respondeu, Sim, posso dizer algo a você? Ela respondeu, Claro, pode falar. Você sabe que o reino estava em minhas mãos e todos esperavam que eu fosse o rei, mas deu tudo ao contrário e o reino acabou nas mãos de meu irmão. O Eterno quis assim. Agora quero fazer um pedido. Por favor, não me negue isto. Ela disse, Prossiga, o que você deseja. Peça ao rei Salomão que me dê por mulher Abizag e Asunamita. Ele não negará esse pedido a você. Batseba disse, Sem problema. Falarei com o rei a seu favor. Batseba foi transmitir ao rei Salomão o pedido de Adonias. O rei levantou-se e a recebeu, inclinando-se respeitosamente. Depois, voltou a se sentar no trono. Ele pediu que pusessem um trono ao lado do seu para sua mãe. Ela se sentou do seu lado direito. Batseba começou a falar. Tenho um pequeno favor a pedir. Por favor, não me negue isto. O rei disse, Pode falar, mãe. É claro que não vou negar nada a você. Ela disse, Dê Asunamita Abizag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão respondeu à sua mãe, Que favoreias? Por que está pedindo Asunamita Abizag para Adonias? Por que já não pede o reino de uma vez? Ele é meu irmão mais velho e tem o sacerdote Abiatar e Joab, Filho de Zeruia, como aliados? O rei Salomão jurou em nome do Eterno. Que Deus faça o que quiser comigo, se Adonias não pagar esse desaforo com a própria vida. Juro pelo Eterno, o Deus que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e pôs sobre mim a responsabilidade do reino, como tinha prometido, que Adonias morrerá ainda hoje. O rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, que matou Adonias. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar, Você ficará exilado na sua terra em Anatote. Você merece morrer, mas não vou matar você. Pelo menos não agora, porque você estava encarregado da arca do Senhor Eterno nos dias de meu pai Davi e porque esteve com ele em todos os momentos difíceis da vida dele. Salomão exonerou o Abiatar do sacerdócio do Eterno em cumprimento à palavra do Eterno em Siló a respeito da família de Eli. Quando ficou sabendo disso, Joabe, que tinha conspirado com Adonias, apesar de ter sido leal no caso de Absalão, refugiou-se no Santuário do Eterno, agarrando-se a uma das pontas do altar para se proteger. O rei Salomão foi informado de que Joabe tinha se refugiado no Santuário do Eterno e estava agarrado ao altar. Imediatamente enviou Benaia, filho de Joiada, e outros homens com ordem de matá-lo. Benaia entrou no Santuário do Eterno e disse a Joabe, Saia daí, por ordem do rei! Ele respondeu, Não saio! Vou morrer aqui dentro! Benaia voltou ao rei e contou o que tinha acontecido. O rei disse, Pois faça o que ele diz, mate-o e mande sepultá-lo. Que eu e a família de meu pai sejamos inocentes da culpa do sangue que Joabe derramou injustamente. Ele matou dois homens muito mais dignos do que ele. Contra a vontade de meu pai, assassinou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. A culpa desses crimes brutais recairá sobre Joabe e seus descendentes, mas que a paz do Eterno esteja sobre Davi e seus descendentes, sobre sua dinastia e seu reino. Benaia, filho de Joiada, matou Joabe. Ele foi sepultado no túmulo da família que ficava no campo. Como substituto de Joabe, o rei designou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, e substituiu Abiatar pelo sacerdote Isadoc. Em seguida, o rei mandou chamar Simei e disse a ele, Construa uma casa em Jerusalém. Você vai morar aqui e não poderá mais sair da cidade. Se ultrapassar o limite do vale do Cedron, estará assinando a sua sentença de morte. Simei respondeu ao rei, Está bem. Seu servo fará exatamente o que o meu senhor, o rei, ordenou. Simei veio morar em Jerusalém. Mas passados três anos, dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gat, e alguém disse a Simei, Seus escravos estão em Gat! Simei imediatamente selou seu jumento e foi para Gat, à procura dos seus escravos. Depois de encontrá-los, trouxe-os de volta. Salomão foi informado disto. Simei saiu de Jerusalém, foi até Gat e está de volta. O rei mandou chamar Simei e perguntou, Não fiz você prometer em nome do Eterno e não deixei bem avisado que você não saísse de Jerusalém. Eu não disse que se deixasse a cidade, estaria assinando a sua sentença de morte. Você não concordou dizendo, Está bem, farei exatamente o que o Senhor ordenou. Por que então você não cumpriu a promessa feita em nome do Eterno de obedecer a minha ordem? Então o rei disse a Simei, No fundo do seu coração, você tem consciência do mal que causou a meu pai Davi. Agora o Eterno fará recair sobre você o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o reinado de Davi se consolidará sob a proteção do Eterno. Dito isto, o rei ordenou que Benaia executasse a sentença e ele matou Simei. O reino se consolidou sob o comando de Salomão. Salomão fez um acordo com o faraó casando-se com a filha do rei do Egito. Ele a trouxe para a cidade de Davi até que a construção do Palácio Real fosse concluída bem como a do Templo do Eterno e a do Muro de Jerusalém. Enquanto isso, o povo adorava em santuários locais porque até então não tinha sido construído um templo ao nome do Eterno. Salomão amava o Eterno e perseverava em viver de acordo com as determinações de seu pai Davi, mas prestava culto nos santuários locais, oferecendo sacrifícios e queimando incenso. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeon, o mais conhecido dos santuários locais. Ele sacrificou ali mil ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite em Gibeon, o Eterno apareceu a Salomão num sonho. Deus disse, O que você deseja, peça o que quiser. Salomão disse, Foste muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti. Seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora continuas demonstrando esse imenso amor, providenciando um sucessor que hoje se assenta no trono dele. Aqui estou. Tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Sou muito jovem, e ainda não tenho a experiência necessária para esta tarefa. Mas estou aqui, no meio do povo que escolheste, um povo forte e muito numeroso. Portanto, o meu pedido é este. Dá-me um coração compreensivo, para conduzir o teu povo, para que eu possa entender bem a diferença entre o bem e o mal. Pois quem poderá, por si só, dirigir um povo tão grande? O Senhor Deus se agradou do pedido de Salomão, e disse a ele, Já que não pediu longevidade, riquezas, nem a destruição dos inimigos, mas a capacidade para administrar e governar bem, você terá o que pediu. Vou dar a você um coração sábio e maduro. Nunca houve ninguém igual a você antes, e nunca haverá depois de você. E como bônus, você também terá riqueza e fama, coisas que não pediu. Nenhum rei da terra se igualará a você. Se você não abandonar os meus caminhos, e seguir os ensinamentos que seu pai seguiu, você terá uma vida longa. Salomão acortou e pensou, que sonho! Ele voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor e adorou, sacrificando ofertas queimadas e ofertas de paz. Em seguida ofereceu um banquete a todos os que estavam a seu serviço. Um dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, Meu Senhor, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Enquanto estávamos juntas, eu tive um bebê. Três dias depois, ela também teve um bebê. Não tinha mais ninguém na casa, e o bebê desta mulher morreu durante a noite, quando ela, dormindo, deitou sobre a criança. Eu dormia profundamente. Então, ela se levantou, pegou o meu filho e o pôs ao seu lado, e depois acomodou o filho morto ao meu lado. Quando acordei de madrugada para amamentar meu filho, estava ali o bebê morto. Mas depois de clarear o dia, percebi que não era o meu bebê. A outra mulher interrompeu. Não foi assim. O bebê vivo é meu. O morto é que é seu. A primeira mulher protestou. De jeito nenhum. Seu filho está morto. O meu é que está vivo. E começaram a bater boca diante do rei. O rei disse, O que devemos fazer? Você diz que o filho vivo é seu e o morto é dela. Ela disse que não, que o morto é seu e o vivo é dela. Depois de refletir alguns momentos, o rei ordenou, Tragam-me uma espada. E trouxeram a espada para o rei. Ele ordenou, Cortem o bebê vivo em dois. Deem metade para uma e metade para outra. A verdadeira mãe do bebê vivo, comovida pelo filho, disse, Não, meu senhor. Dê a ela o bebê, mas não o mate. Mas a outra disse, Se não posso ficar com ele, você também não ficará. Pode cortar o bebê. O rei deu seu veredito. Deem um bebê vivo à primeira mulher. Ninguém matará o bebê. Ela é a verdadeira mãe. A notícia sobre a perspicácia do rei se espalhou por todo Israel. Todos ficaram admirados de sua capacidade de julgar, sabendo que era a sabedoria proveniente do Eterno. O rei Salomão começou bem o seu reinado sobre Israel. Estes eram os principais oficiais de seu governo. O sacerdote, Azarias, filho de Zadok. Secretários, Eleofere e Aias, filhos de Sisa. Historiador, Josafá, filho de Ailude. Comandante do exército, Benaia, filho de Joiada. Sacerdotes, Zadok e Abiatar. Superintendente dos administradores regionais. Azarias, filho de Natan. Sacerdote e conselheiro do rei. Zabude, Filho de Natan. Administrador do palácio. Aizar. Supervisor dos trabalhos forçados. Adonirão, filho de Abda. Salomão tinha doze administradores regionais distribuídos em Israel. Eles forneciam mantimento para o rei e sua administração. Cada um era responsável por fornecer o mantimento durante um mês do ano. Estes são os nomes deles. Ben-Nur, nos montes de Efraim. Ben-Deker, em Makás. Sal-Bin, Bet-Semis e Elom-Bet-Hanan. Ben-Hezed, em Arubote, Socó e em toda a região de Hefer. Ben-Abinadabe, em Nafort-Dor. Ele era casado com Tafate, filha de Salomão. Ba-Aná, filho de Ailude, em Ta-Anac e em Megido e em toda a Bet-Semis perto de Zaretã, abaixo de Jezreel. Desde Bet-Seã até Abel-Meolá, adiante do território de Jocmeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade e na região de Argob, em Bazã, junto com suas 60 cidades muradas e com trancas de bronze nas portas. A-Nadabe, filho de Ido, em Ma-Anain. A-Mas, em Naftali. Ele se casou com Basemate, filha de Salomão. Baná, filho de Rusai, em Azer, em Dealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Jeber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos Amorreus e Diog, rei de Bazã. Ele administrava sozinho todo o distrito. A população de Judá e de Israel tinha crescido muito. Era numerosa com a areia da praia. Todas as suas necessidades eram supridas. O povo comia, bebia e estava contente. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates, a leste, até o território dos Filisteus, a oeste, estendendo-se até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos e estiveram sob o domínio de Salomão durante toda a sua vida. O suprimento diário do Palácio de Salomão era 30 tonéis de farinha da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 novilhos gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, veados, gazelas, corsas e aves domésticas em grande número. Salomão dominava sobre os reinos e reis a oeste do rio Eufrates, de Tivza a Gaza. Todo o território estava em paz. Durante a vida de Salomão, todos os habitantes de Israel e Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, viviam em segurança e tinham saúde. Todos estavam satisfeitos com o que possuíam. Salomão tinha 40 mil cocheiras para os cavalos que puxavam os carros de guerra e 12 mil cavaleiros. Os administradores regionais, de acordo com o mês designado, entregavam os suprimentos destinados ao rei Salomão e a todos os que eram sustentados pelo palácio. Sempre havia fartura. Eles também levavam ao lugar designado a cota de cevada e de pasto para os cavalos. Deus concedeu a Salomão muita sabedoria, conhecimento profundo e inteligência sem medida. Não havia nada que não estivesse ao alcance de seu intelecto. Sua sabedoria superava em muito a dos sábios do oriente e sobressaía ao saber do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, mais que Etã, o ex-raíta, mais que Eman, Calqual e Darda, filhos de Maol. Ele era famoso em todas as nações ao redor. Compôs três mil provérbios e seus cânticos chegaram a mil e cinco. Ele conhecia tudo sobre plantas, desde os grandes cedros que crescem no Líbano até o isopo que cresce nas frestas do muro. Ele entendia tudo de mamíferos, aves, répteis e peixes. As pessoas vinham de todas as nações para ouvi-lo falar. Eram, na maioria, emissários de reis que souberam da sua reputação e sabedoria. Hiram, rei de tiro, quando soube que Salomão tinha sido coroado rei no lugar de Davi, mandou embaixadores a Israel. Esse rei sempre teve bom relacionamento com o Davi. Salomão mandou dizer a ele, Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em homenagem ao Eterno, porque teve de lutar o tempo todo em toda parte até que o Eterno pusesse todos os seus inimigos sob o seu domínio. Agora o Eterno concedeu a paz a todo o território. Não temos inimigos, não enfrentamos hostilidades. Creio que é o momento certo para construir um templo em homenagem ao meu Deus, de acordo com a promessa do Eterno a meu Pai. Seu filho que o substituirá no seu trono construirá uma casa em minha homenagem. Por isso, preciso da sua ajuda. Peço que autorize o corte de cedros na floresta do Líbano. Meus lenhadores trabalharão em parceria com os seus e pagarei aos seus funcionários o salário que for estipulado. Você sabe que entre o meu povo não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Rirão recebeu a mensagem de Salomão, ficou muito contente e exclamou, Bendito seja o Eterno que deu a Davi um filho tão sábio para governar aquela grande nação. Ele mandou dizer a Salomão, Recebi seu pedido de cedros e pinheiros. Você terá tudo o que desejar. Os meus lenhadores levarão a madeira da floresta do Líbano até o mar e eu a farei flutuar até o local que você determinar. Ali ela será desamarrada para você poder levar. Peço apenas que se responsabilize pela alimentação dos meus funcionários. Foi assim que Rirão forneceu toda a madeira de cedro e de pinheiro que Salomão desejava. Em troca, Salomão deu a Rirão vinte mil tonéis de trigo e vinte mil tonéis de azeite de oliva puro. A mesma quantidade era enviada a cada ano. O Eterno deu sabedoria a Salomão como tinha prometido. Houve paz entre Rirão e Salomão formalizada por meio de um tratado. O rei Salomão arregimentou trinta mil homens de todas as partes de Israel. Ele os agrupou em turnos de dez mil por mês para trabalhar na floresta do Líbano. Eles trabalhavam um mês e descansavam dois. A Donirão era o chefe dos trabalhadores. Salomão também tinha setenta mil trabalhadores não qualificados e outros oitenta mil cortadores de pedra nas montanhas. Tinha ainda três mil e trezentos mestres de obra para supervisionar o trabalho e os funcionários. Seguindo as ordens do rei, eles transportavam enormes blocos de pedra que serviriam de fundação para o templo. Os construtores de Salomão e de Rirão em parceria com os homens de Jebal cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a construção do templo. Quatrocentos e oitenta anos após a saída dos israelitas do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o segundo mês, Salomão começou a construir o Templo do Eterno. O templo que o rei Salomão construiu para o Eterno tinha vinte e sete metros de comprimento, nove de largura e treze e meio de altura. Havia um pórtico ao longo dos nove metros de largura do templo que avançava quatro metros e meio. O templo tinha janelas com grades estreitas. Junto à parede externa, o rei construiu uma estrutura de sustentação que continha diversas salas de pequeno tamanho. O pavimento inferior tinha dois metros e vinte e cinco centímetros de largura, o do meio tinha dois metros e setenta centímetros de largura e o terceiro tinha três metros e quinze centímetros de largura. Ele fez saliências na parede externa do templo para apoiar as vigas. Os blocos de pedra para a construção do templo foram todos lavrados na pedreira. Por isso, não se ouvia no canteiro de obras barulho de martelo, talhadeira ou qualquer outra ferramenta de ferro. A entrada do pavimento inferior ficava do lado sul do templo. Uma escadaria levava para o segundo andar e depois para o terceiro. Assim foi feita e concluída a construção. Salomão fez um forro com estrutura de madeira e tábuas de cedro. A estrutura ao longo das paredes externas estava unida ao templo com vigas de cedro e as salas laterais tinham dois metros e vinte e cinco centímetros de altura. A palavra do Eterno veio a Salomão. Quanto ao templo que você construiu, é importante que você viva de acordo com o que eu determinei e obedeça tudo o que eu disser, seguindo as minhas instruções com toda atenção e obediência para que eu cumpra em você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Eu, pessoalmente, vou habitar entre os israelitas. Não vou abandonar o meu povo Israel. Salomão construiu e concluiu o templo. Ele fez o acabamento interior, desde o chão até o teto com tábuas de cedro. O assoalho foi feito com tábuas de pinheiro. Ele separou nove metros no fundo do templo para fazer o santuário interno, o lugar santíssimo. Revestiu-o com tábuas de cedro do chão ao teto. Como piso, usou tábuas de pinho. Em frente, o santuário principal media dezoito metros. Todo o interior do templo era revestido de cedro entalhado com desenhos de frutas e flores. Não se via nenhuma pedra. Tudo foi revestido com madeira. O santuário interior do templo era o local da Arca da Aliança do Eterno. Esse santuário interior tinha nove metros de altura, nove de largura e nove de comprimento. Tudo foi revestido com ouro puro. O altar de cedro também recebeu um revestimento de ouro puro. Todo o interior do templo foi revestido de ouro. Havia correntes de ouro penduradas na frente do santuário interior, nas paredes, no teto, no chão e no altar. Enfim, ouro por toda a parte. Ele fez também dois querubins de madeira de oliveira com quatro metros e meio de altura. Os dois tinham o mesmo tamanho e as mesmas medidas. As asas abertas mediam dois metros e vinte e cinco centímetros. De uma ponta à outra da asa, eram quatro metros e meio. Ele pôs os querubins no santuário interior. As asas abertas dos dois querubins se estendiam por toda a extensão da sala. A ponta da asa de um querubim tocava a parede de um lado e a ponta da asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. No meio, as asas se tocavam. Os querubins também foram revestidos de ouro. Também entalhou figuras de querubins, palmeiras e botões de flores em todas as paredes do santuário principal e do santuário interior. O assoalho, tanto no interior quanto no exterior, também foi revestido de ouro. Ele fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham cinco lados. As portas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro. Da mesma forma, ele construiu a entrada do santuário principal com batentes de madeira de oliveira, mas esses batentes tinham quatro lados. As portas eram de pinho com duas folhas. Cada folha da porta abria separadamente. Elas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro batido. Ele construiu o pátio interno com três camadas de pedras lavradas e uma última camada de tábuas de cedro. O alicerce do Templo do Eterno foi lançado no quarto ano no mês de Ziv. A construção foi terminada em todos os detalhes, tudo conforme o planejado no décimo primeiro ano, no mês de Bul, o oitavo mês. Salomão levou sete anos para construir o templo. Salomão demorou mais treze anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da Floresta do Líbano com quarenta e cinco metros de comprimento, vinte e dois e meio de largura e treze e meio de altura. Tinha quatro fileiras de colunas de cedro que sustentavam quarenta e cinco vigas de cedro, quinze em cada fileira. Por cima estavam cobertas com cedro. Dos dois lados havia janelas em grupos de três. As portas eram retangulares e estavam organizadas simetricamente. Construiu um pátio com colunas medindo vinte e dois metros e meio de comprimento e treze e meio de largura. Na frente havia outro pátio coberto e a cobertura se estendia além das colunas. Fez também um salão para audiências, também chamado Salão da Justiça, no qual ele julgava as causas. O salão foi inteiramente revestido de cedro. Construiu seu palácio particular atrás do salão da justiça, de maneira muito parecida. Salomão também construiu outro palácio semelhante para a filha do faraó com quem tinha se casado. Ele não economizou. Todas as pedras utilizadas dentro e fora, desde a fundação até o telhado, eram de primeira linha, cortadas, lavradas e polidas com precisão. As pedras da fundação eram enormes, entre 3 metros e 60 centímetros e 4 metros e meio. Eram de excelente qualidade. Por cima foram postas as melhores pedras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio foi cercado por um muro de três camadas de pedras e uma de tábuas de cedro, como no pátio interior do Templo do Eterno. O rei Salomão mandou chamar Rurão de Tiro. A mãe de Rurão era uma viúva da tribo de Naftali. O pai dele era de Tiro e artesão em bronze. Rurão também era um artesão muito hábil. Fazia qualquer trabalho em bronze. Ele veio ajudar Salomão e fez todo o trabalho de bronze. Antes de tudo, fundiu duas colunas de bronze. Cada uma media 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Também fundiu dois captéis de bronze para a parte de cima das colunas. Cada um deles media 2 metros e 25 centímetros de altura e tinha o formato de lírio. Cada captel era ornamentado com um conjunto de sete correntes entrelaçadas e duas fileiras de 200 romãs que cobriam os capitéis no alto das colunas. Ele levantou as colunas do pórtico à entrada do templo. A coluna do lado sul ele deu o nome de segurança Jaquim e a do lado norte estabilidade Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham o formato de lírios. depois que terminou o trabalho das colunas Rurão começou a fazer um enorme tanque redondo de metal fundido. Media 4 metros e meio de diâmetro 2 metros e 25 centímetros de altura e 13 metros e meio de circunferência. Abaixo da borda havia duas fileiras de enfeites em formato de frutas uma a cada 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque apoiava-se sobre 12 touros 3 voltados para o norte 3 para o oeste 3 para o sul e 3 para o leste. A cabeça dos touros ficava para fora e o tanque repousava sobre as costas dos touros. A espessura do tanque era de 4 dedos e a borda tinha acabamento como de um cálice ou como um lírio. Tinha capacidade para 40 mil litros. Rurão também fez 10 suportes de bronze. Cada um media 1 metro e 80 centímetros de largura e de comprimento e 1 metro e 35 centímetros de altura. Do lado havia painéis presos à moldura. Havia neles figuras de leões, bois e querubins gravados. Na moldura abaixo e acima dos leões e dos bois havia pendentes de metal como uma grinalda. Cada suporte era montado sobre 4 rodas e 2 eixos de bronze. As molduras eram fundidas com obras ornamentais. Cada suporte possuía uma abertura redonda de 45 centímetros de profundidade sobre uma base de 70 centímetros quadrados. O suporte propriamente era quadrado. Os eixos eram presos sob o suporte e as rodas nos eixos. As rodas mediam 70 centímetros de diâmetro e eram como de carruagem. Eram feitas inteiramente de bronze fundido. Os eixos, as rodas, os raios e os cubos. Em cada canto do suporte havia um cabo fundido numa peça com o suporte. No alto do suporte havia um aro de 22 centímetros de altura. As molduras e os cabos estavam fundidos com o suporte. Toda a superfície era gravada com querubins, leões e palmeiras rodeadas com um entalhe de grinaldas. Todos os suportes eram idênticos e fundidos no mesmo molde. Ele também fez 10 pias de bronze, uma para cada suporte, com capacidade para 800 litros, com 1 metro e 80 centímetros de diâmetro. Pôs 5 desses suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. O tanque foi posto no canto sudeste do templo. Rurão terminou todos os utensílios, baldes, pás e bacias. Rurão completou todo o trabalho do Templo do Eterno determinado pelo rei Salomão. Duas colunas, dois capitéis sobre as colunas, dois conjuntos de correntes para enfeitar os capitéis, 400 romãs para as correntes em duas fileiras de correntes, dez suportes, cada um com uma pia, o tanque, doze touros debaixo do tanque, diversos baldes, pás e bacias. Todos os utensílios que Rurão fez a pedido do rei Salomão para o Templo do Eterno eram de bronze polido. Ele os fundiu em moldes de argila na planície do Jordão entre Sukkot e Zaretan. Esses utensílios nunca foram pesados. Eram muitos objetos. Ninguém tem a menor ideia de quanto bronze foi utilizado. Salomão também mandou fazer toda a mobília e os demais acessórios internos do Templo do Eterno. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficava o pão da presença, os candelabros de ouro puro, distribuídos cinco à direita e cinco à esquerda na frente do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as vasilhas, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários de ouro puro, as dobradiças das portas do santuário interior, o lugar santíssimo, também as dobradiças das portas do santuário principal. Assim foi concluído o trabalho do rei Salomão no Templo do Eterno. Depois, ele trouxe os utensílios consagrados por seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios e tudo foi levado para o tesouro do Templo do Eterno. Para celebrar o encerramento dos trabalhos, o rei Salomão convocou todos os líderes de Israel, os chefes das tribos e dos clãs patriarcais, para trazer a Arca da Aliança do Eterno de Sião à cidade de Davi. Todo Israel se reuniu diante do rei Salomão no mês de Etanim, o sétimo mês, para a grande festa de outono. Com todos os líderes de Israel presentes, os sacerdotes carregaram a Arca do Eterno e a levaram junto com a Tenda do Encontro e seus utensílios consagrados. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel estavam diante da Arca adorando e sacrificando com muitas ovelhas e bois. Eram tantos animais que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Eterno ao lugar designado no Santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins se estendiam sobre a Arca e suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas podiam ser vistas da entrada do santuário interior. De mais longe não era possível vê-las. Elas continuam lá até hoje. Dentro da Arca estavam apenas as duas tábuas de pedra que Moisés tinha guardado ainda no Horebe, onde o Eterno fez uma aliança com Israel depois de tirar o seu povo do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santíssimo, uma nuvem encheu o templo do Eterno. Os sacerdotes não puderam cumprir suas obrigações sacerdotais por causa da nuvem, pois a glória do Eterno encheu o templo. Então Salomão orou. O Eterno disse que habitaria numa nuvem escura na qual ninguém poderia vê-lo. Ó Deus, eu construí este majestoso templo como sinal permanente da tua presença invisível. Depois o rei virou-se para a comunidade e abençoou o povo. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a meu pai Davi, pois agora ele cumpriu o que tinha prometido, dizendo, desde que eu trouxe o meu povo Israel do Egito, não separei uma cidade entre as tribos de Israel para construir um templo em que estabelecesse o meu nome. Mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi queria construir um templo para a honra do nome do Eterno, o Deus de Israel. Mas o Eterno disse, é bom saber que você deseja construir um templo para me honrar, mas não será você, e sim seu filho que o construirá para a honra do meu nome. O Eterno cumpriu o que prometeu. Eu sou o sucessor de meu pai Davi no governo de Israel, como o Eterno prometeu. Construí um templo para honrar o Eterno, o Deus de Israel, e designei um lugar para a arca que contém os termos da aliança que o Eterno fez com nossos antepassados quando os tirou da terra do Egito. Diante de toda a comunidade de Israel, Salomão ficou de pé diante da arca, levantou as mãos ao céu e orou. Ó Eterno, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima nos céus ou embaixo na terra que guarde fielmente a aliança com seus servos e tenha um amor inabalável pelos que vivem em sincera obediência aos teus caminhos. Tu cumpriste a promessa feita a meu pai Davi. Fizeste exatamente o que tinhas prometido. A prova disso está diante dos nossos olhos hoje. Ó Eterno, Deus de Israel, continua guardando as promessas feitas ao meu pai Davi quando disseste, Você sempre terá um descendente para representar o meu governo sobre o trono de Israel, com a condição de que seus descendentes sejam fiéis a mim como você é. Ó Deus de Israel, que isso aconteça. Confirma e concretiza essas promessas. É possível Deus morar no nosso meio? Nem o próprio universo é suficiente para conter o seu ser, muito menos o templo que construí. Mesmo assim, ouso pedir, atenta para a minha oração de intercessão e súplica, ó Eterno, Deus meu. Ouve a minha insistente oração que faço diante de ti. Olha para este templo dia e noite, o lugar a respeito do qual disseste, Aqui o meu nome será honrado. Ouve a oração que faço aqui. Ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado. Quando alguém ofender o próximo e decidir corrigir o erro, apresentando-se diante do teu altar neste templo e orar a ti, ouve do céu e age com justiça. Julga os teus servos, permitindo que o ofensor pague pela ofensa e livra o ofendido de toda acusação. Quando teu povo Israel for derrotado pelo inimigo por ter pecado contra ti e vier te buscar neste templo, reconhecendo o teu domínio com uma súplica fervorosa, ouve da tua habitação no céu, perdoa o pecado do teu povo Israel e traze-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu retiver a água e não houver chuva, porque o teu povo pecou contra ti e o povo vier aqui para orar, reconhecendo o teu domínio e abandonando os seus pecados por causa do castigo que sofreram, ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Depois, renova o teu cuidado para com eles. Ensina-os a viver como se deve. Envia chuva sobre a terra que deixa o teu povo como herança. Quando ocorrerem calamidades, fomes, catástrofes, fracasso ou doença na lavoura, invasão de gafanhotos e larvas, ou quando um inimigo os atacar, toda a oração que qualquer pessoa do teu povo Israel fizer, reconhecendo as consequências do seu erro e estender as mãos na direção deste templo, suplicando a tua ajuda, ouve da tua habitação no céu. Perdoa e age. Dá a cada um o que ele merece, pois conheces o coração de cada um. Só tu conheces o coração humano, para que possa viver diante de ti em constante reverência e obediência nesta terra que deste aos nossos antepassados. Não te esqueças do estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, mas veio de um país longínquo por causa da tua fama. Pessoas de todos os povos virão para cá por causa do teu grande nome, por causa das maravilhas do teu poder, pessoas que virão orar neste templo. Ouve da tua habitação no céu. Atende a oração do estrangeiro, para que os povos em todo o mundo saibam quem és e vivam em reverente obediência diante de ti como o teu povo Israel, para que saibam que tu e ninguém mais fazes deste templo que construí o que ele é. Quando teu povo sair para a guerra contra seus inimigos, na hora e ao lugar que tu determinares e orar ao eterno, voltado para a cidade que escolheste e para este templo que construí para a honra do teu nome, ouve do céu a oração e a súplica do teu povo e defende a causa deles. Quando teu povo pecar contra ti e por certo pecará, pois não há ninguém que não peque e na tua ira o entregares ao inimigo para ser levado prisioneiro à terra dele, seja próxima, seja distante, mais se arrepender na terra do cativeiro e orar do exílio com sinceridade de coração, nós pecamos, cometemos um grande erro, agimos com perversidade e mudarem seu coração com determinação na terra do inimigo que os conquistou e orarem a ti voltados para esta terra, a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para este templo que construí para honrar o teu nome, ouve da tua habitação no céu as orações persistentes e fervorosas e defende a causa deles, perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa a terrível rebeldia e faz que seus opressores sejam compassivos com eles, afinal, são todos teu povo, tua herança valiosa a quem resgataste do meio daquela fornalha de fundição, o Egito, ouve com atenção as orações do teu servo e do teu povo Israel, ouve todas as vezes que clamarem a ti, tu mesmo os escolheste entre todos os povos da terra para serem teu povo, como disseste por meio de teu servo Moisés, quando tiraste nossos antepassados da terra do Egito. Tendo acabado de orar ao Eterno dessa maneira ousada e eloquente, Salomão ficou de pé diante do altar do Eterno, no qual tinha estado de joelhos todo o tempo, com os braços estendidos para o céu. Já de pé, ele abençoou toda a congregação de Israel, clamando em alta voz, Bendito seja o Eterno, que concedeu paz a seu povo, como tinha prometido. Nenhuma de todas as maravilhosas promessas que fez por meio de Moisés se perdeu. Que o Eterno, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, e nunca desista de nós, nem nos abandone. Que estejamos sempre atentos e dedicados a Ele, e assim possamos seguir o caminho que traçou para nós, atentando para as suas orientações, andando no compasso e no ritmo que Ele estabeleceu para nossos antepassados. que as palavras que proferi na presença do Eterno estejam sempre diante dEle dia e noite, para que Ele faça o que é certo para mim e garanta justiça para o Seu povo Israel dia após dia. Então, todos os povos da terra saberão que o Eterno é o Deus verdadeiro e que não há outro Deus. Quanto a vocês, vivam em total obediência ao Eterno nosso Deus, seguindo o caminho que Ele traçou para nós, estejam atentos a tudo que Ele nos mostrou hoje. O rei e todo Israel adoraram, oferecendo sacrifícios ao Eterno. Salomão apresentou ofertas de paz, sacrificou ao Eterno 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Foi assim que todo Israel e o rei dedicaram o Templo do Eterno. Naquele mesmo dia, o rei dedicou a parte central do pátio que ficava diante do Templo do Eterno para uso sagrado. Ali, Ele sacrificou ofertas queimadas, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze não comportava todas essas ofertas. Foi assim que Salomão celebrou a festa do outono com todo Israel. Havia gente desde o extremo nordeste em Leborramate até o extremo sudoeste no ribeiro do Egito, uma grande multidão. A festa durou sete dias e depois mais sete, duas semanas de festa. depois Ele os despediu. O povo abençoou o rei e voltou para casa, todos entusiasmados e com um coração agradecido por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito pelo seu servo Davi e por todo o povo de Israel. Depois de Salomão terminar a construção do Templo do Eterno e do Palácio Real, realizando assim o seu desejo, o Eterno apareceu outra vez a Salomão, como tinha acontecido em Gibeão. O Eterno disse, ouvi atentamente sua oração e suas súplicas fervorosas. Já santifiquei o Templo que você construiu. O meu nome está firmado nele para sempre e os meus olhos e meu coração estarão sobre ele para sempre. quanto a você, se viver diante de mim como seu pai Davi, que tinha um coração puro e um procedimento correto, se agir conforme as minhas instruções, se respeitar as minhas orientações e a minha correção, eu mesmo vou garantir a sustentação do seu reinado sobre Israel, a mesma garantia que dei a seu pai Davi. você sempre terá um descendente sobre o trono de Israel. Mas, se você e seus descendentes me traírem e desprezarem as minhas instruções e a minha correção e se associarem a deuses estranhos, prestando culto a eles e servindo-lhes, a garantia será suspensa. eliminarei Israel da terra e rejeitarei o templo que acabei de santificar para a honra do meu nome. Israel será reduzido a nada e será ridicularizado entre todos os povos da terra. Esse majestoso templo será objeto de desprezo. Pessoas estranhas passarão por ele balançando a cabeça e dizendo o que aconteceu aqui. por que ele está em ruínas? E alguém dirá o povo que vivia aqui traiu o Eterno o seu Deus que tirou seus antepassados do Egito. Eles se associaram a deuses estranhos, adoraram e serviram a outros deuses. Foi isso que aconteceu. O Eterno permitiu essa destruição. Depois de 20 anos de construção do Templo do Eterno e do Palácio Real, Salomão deu de presente ao rei Rirão de Tiro como retribuição 20 cidades do distrito da Galiléia. Rirão tinha fornecido todo o cedro, pinho e ouro que Salomão tinha desejado. Rirão saiu de Tiro para conhecer as cidades, mas não gostou do que viu. Ele disse, Que presente é esse, meu amigo? Que cidades mais inúteis? Até hoje o povo se refere assim àquelas cidades. Essa foi a única recompensa que Rirão recebeu de Salomão pelos 4.200 quilos de ouro que forneceu. Esse é o registro das realizações da força de trabalho de Salomão para construir o Templo do Eterno, o seu Palácio Real, o sistema de defesa em Milo, os muros de Jerusalém e as cidades fortificadas de Hazor, Megido e Jezer. O faraó rei do Egito atacou, conquistou e incendiou Jezer e matou todos os moradores cananeus. Depois, deu a cidade como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão, e o rei de Israel a reconstruiu. Ele também construiu o Bet-Horon-Baixa, Baalate e Tadmor no deserto, cidades afastadas para servir de armazéns e aldeias para os cavalos e carros de guerra. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em qualquer lugar de sua escolha. Os remanescentes dos antigos habitantes da terra, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus, os jebuzeus, ou seja, os não-israelitas, sobreviventes das guerras, Salomão a regimentou para trabalhos forçados. Até hoje, continuam fazendo isso. Mas os verdadeiros israelitas não foram tratados dessa maneira. Eles eram utilizados no exército e na área administrativa como líderes do governo, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Eram também oficiais encarregados dos projetos e da execução das construções. Ele tinha 550 encarregados sobre o pessoal submetido a trabalhos forçados. Depois que a filha do faraó subiu solenemente da cidade de Davi para ocupar a residência no palácio construído especialmente para ela, Salomão construiu o sistema de defesa em Milo. Salomão oferecia sacrifícios no altar do Eterno três vezes ao ano. Ele apresentava ofertas queimadas, ofertas de paz e queimava incenso na presença do Eterno. Tudo que estivesse ligado ao templo, Salomão cuidava para que fosse feito com esmero e generosidade. O rei Salomão também fabricou navios em Esion Geber perto de Elate em Edom no litoral do Mar Vermelho. Hirão enviou marinheiros experientes para auxiliar os marinheiros de Salomão. Eles foram até Ophir de onde trouxeram dezesseis toneladas de ouro para Salomão. A rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão por causa do nome do Eterno. Ela veio testá-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém em grande estilo, trazendo uma comitiva e camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Na audiência com Salomão, ela falou a respeito de tudo que era do seu interesse, abrindo o coração diante dele. Salomão respondeu a todas as suas dúvidas sem demonstrar embaraço em nenhum momento. Depois que a rainha de Sabá ouviu de primeira mão a sabedoria de Salomão e viu com os próprios olhos o palácio dele, a comida que era servida, as acomodações dos altos funcionários da corte, a roupa impecável dos criados, a exuberância dos cristais e a generosa oferta sacrificada no Templo do Eterno, ela ficou abismada. Ela disse ao rei, tudo o que eu vi a seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria em meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesma não tivesse visto. Não foi exagero o que eu vi, sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Felizes os homens e mulheres que trabalham para você, pois tenho o privilégio de estar perto de você todos os dias e ouvir suas sábias palavras. Bendito seja o Eterno, o seu Deus, que se agradou de você e o constituiu o rei. Sem dúvida, o amor do Eterno para com Israel está por trás disso tudo. Ele o constituiu o rei para manter a ordem e a justiça. Ela deu de presente ao rei mais de quatro toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Os navios de Hirão também importavam ouro de ofir e grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas. Da madeira de sândalo, o rei fez os corrimãos do Templo do Eterno e do Palácio Real. Também a utilizou para fabricar arpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebido uma carga de madeira de sândalo como aquela. Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já tinha recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para seu país com sua comitiva. Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro do comércio com mercadores e diversos reis e governadores. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3,6 kg. fez também 300 escudos menores de 1,8 kg de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei construiu um imenso trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e o seu encosto era arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão. Na ponta de cada degrau também havia um leão. Não havia um trono parecido com esse nos reinos ao redor. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Na época não se fazia nada de prata, pois era material barato e muito comum. O rei tinha uma frota de navios que viajava junto com os navios de Rirão. A cada três anos, a frota trazia uma carga de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinham conhecer Salomão e sorver um pouco da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Todos os anos, os visitantes chegavam em grandes levas e todos traziam presentes. Artigos de ouro e de prata, roupas, armas modernas, especiarias exóticas, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, mil e quatrocentos carros e doze mil cavalos. Ele os deixava em cidades reservadas especialmente para eles e também em Jerusalém. O rei fez que a prata fosse comum como pedra e o cedro como as figueiras das planícies. Seus cavalos eram importados do Egito e da Cilícia, adquiridos pelos agentes do rei. Os carros do Egito custavam sete quilos e duzentos gramas de prata e um cavalo cerca de um quilo e oitocentos gramas de prata. Salomão os comercializava com os palácios reais dos hititas e dos arameus. O rei Salomão era louco por mulheres. A filha do faraó foi apenas a primeira de inúmeras mulheres estrangeiras que ele teve, as moabitas, as amonitas, as edomitas, as sidônias e as hititas. Ele as tomava das nações pagãs ao redor, embora o Eterno tivesse advertido com veemência os israelitas. Vocês não se casarão com tais mulheres, porque elas induzirão vocês a adorar ídolos. Mesmo assim, Salomão se apaixonava por elas e não as rejeitava. Ele teve setecentas princesas e trezentas concumbinas, mil mulheres, e elas, de fato, o levaram a se desviar de Deus. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o atraíam para o lado dos deuses estrangeiros e sua fidelidade ao Eterno foi esmorecendo. Ele não se manteve leal ao Eterno como seu pai Davi. Salomão virou devoto de Astarote, a deusa dos Sidonios, e de Moloque, o abominável Deus dos Amonitas. Salomão desprezou abertamente o Eterno, não seguiu os passos de seu pai Davi. Ele construiu sobre uma colina a leste de Jerusalém um altar para Camos, o odioso Deus de Moabe, e outro para Moloque, o abominável Deus dos Amonitas. Ele construiu altares semelhantes para os ídolos de todas as mulheres estrangeiras. Elas poluíram a terra com a fumaça e o incenso dos seus sacrifícios. O Eterno ficou furioso com Salomão por vê-lo abandonar o Deus de Israel, que tinha aparecido a ele duas vezes e ordenado claramente que não se associasse com outros deuses. Salomão desobedeceu as ordens de Deus. Então o Eterno disse a Salomão, Já que você não tem a menor intenção de ser leal a mim e de obedecer ao que ordenei a você, vou tirar o reino de você e entregá-lo a outro. Mas, por respeito a seu pai Davi, não farei isso durante a sua vida. Seu filho pagará por isso. Vou arrancar o reino da mão dele, Mesmo assim, não vou tirar tudo. Uma tribo ficará por respeito ao meu servo Davi a Jerusalém, cidade que escolhi. O Eterno incitou Hadad, descendente do rei de Edom, a atacar Salomão. Muito tempo antes, quando Davi destruiu Edom, Joab, comandante do exército a caminho de enterrar os mortos, massacrou todos os homens de Edom. Joab e seu exército permaneceram na região seis meses e, nesse tempo, mataram todos os homens de Edom. Hadade, que era um garoto na época, fugiu com alguns Edomitas que trabalhavam para seu pai. Eles viajaram por Midian e chegaram a Paran. Juntaram-se com alguns homens em Paran e foram para o Egito. O faraó deu casa, comida e até um pedaço de terra para Hadade. O rei do Egito gostou tanto dele que deu a ele em casamento uma irmã de sua mulher, a rainha Tafnis. Ela deu à luz um filho, Genubate, que foi criado como membro da família real. O menino cresceu no palácio com os filhos do faraó. Ainda no Egito, Hadade soube que Davi e Joabe, comandante do exército, haviam morrido. Ele pediu ao faraó, Despeça-me com a sua bênção. Quero voltar para o meu país. O faraó perguntou, Mas por quê? Por que você nos deixaria? Alguma coisa está desagradando a você? Hadade respondeu, Não tenho do que reclamar, mas quero voltar para o meu país. Por favor, deixe-me ir. Deus levantou outro adversário contra Salomão, Rezom, filho de Eliada, que tinha desertado de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Depois que Davi tinha massacrado os Arameus, Rezom tinha regimentado um bando de sujeitos de má índole e era o líder deles. Mais tarde, eles se transferiram para Damasco e ali, Rezom se tornou o rei da cidade. Hadade e Rezom foram um espinho para Israel durante toda a vida de Salomão. Hadade foi rei da Síria e odiava Israel. A última gota foi Jeroboão, filho de Nebate, que se rebelou contra o rei. Ele era Efraimita de Zeredá e sua mãe e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Ele trabalhava na administração do governo de Salomão. Ele se rebelou porque Salomão construiu uma defesa, o Milo, e restaurou as fortificações destruídas da época de seu pai Davi. Jeroboão era competente e hábil na área da construção. Quando Salomão viu que ele era um trabalhador dedicado, encarregou-o do trabalho forçado na tribo de José. Certo dia, Jeroboão saía de Jerusalém e encontrou Aías, o profeta de Siló, que vestia uma capa nova. Os dois estavam sozinhos naquele lugar deserto da estrada e Aías tirou a capa e cortou-a em doze pedaços. Ele disse a Jeroboão, Fique com estes dez pedaços, pois a ordem do eterno Deus de Israel é esta. Veja o que estou fazendo. Estou arrancando o reino das mãos de Salomão e dando a você dez tribos. Por respeito a meu servo Davi a Jerusalém, a cidade que escolhi, ele ficará com uma tribo. O motivo é que ele me abandonou e foi servir a Astarote, deusa dos Sidonios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Ele não segue mais as minhas orientações, ignora a minha vontade, não segue as minhas instruções e desobedece as minhas ordens. É bem diferente de seu pai. Apesar disso, não vou tirar todo o reino das mãos dele. Serei leal a ele durante toda a sua vida por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e quem seguiu as minhas instruções e obedeceu as minhas ordens. Mas vou tirar o reino do controle do filho dele e dez tribos serão entregues a você. Deixarei uma tribo com o filho dele como testemunha a favor do meu servo Davi em Jerusalém, a cidade que escolhi como memorial do meu nome. Mas você terá o comando do restante. Domine conforme o desejo do seu coração. Você será o rei de Israel. Se me ouvir, viver de acordo com as minhas orientações e fizer o que me agrada seguindo as minhas instruções e obedecendo as minhas ordens como fez o meu servo Davi, serei leal a você, não importa o que acontecer. Seu reino será tão sólido quanto o que estabeleci para Davi. Israel será seu. Estou provocando dor e tristeza aos descendentes de Davi, mas essa aprovação não será para sempre. Salomão decretou a morte de Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e obteve asilo com o rei Sisaque. Ele permaneceu no exílio até a morte de Salomão. O restante da vida e do reinado de Salomão, suas obras e sua sabedoria, está tudo registrado nas crônicas de Salomão. Salomão reinou em Jerusalém e governou Israel durante quarenta anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão foi o seu sucessor. Tchau. 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 Tchau.